A volta às aulas em universidades da região tem aquecido o mercado imobiliário. Em Alfenas, a procura por imóveis de aluguel aumenta 80% nesta época do ano. Hoje a cidade estava cheia de estudantes atrás de kitnets, apartamentos ou casas. Tem até República oferecendo pouso solidário para quem ainda não encontrou lugar para morar. Ser aprovado no vestibular é aquela felicidade. Fazer a matrícula um alívio. E a preocupação é conseguir um lugar para morar. A Júlia de São Paulo foi aprovada no curso de letras da Unifal. E para não ficar na rua, conseguiu uma vaga provisória numa república. Nisso eu prefiro a república, mas depois que eu consigo um trabalho, eu pretendo morar em uma kitnet ou em algum lugar só para mim. Já o Ariel não teve a mesma sorte. Ele veio de Cambuí e ainda não tem lugar para morar. Ainda não achei nenhuma república perto da faculdade que eu encontre mais comodidade de casa mesmo. Desde o início do ano, a procura por aluguel de imóveis quase dobrou nas imobiliárias em Alfenas. O movimento é principalmente de estudantes universitários. O Tiago está procurando um apartamento para irmã e por enquanto nada. Está difícil, mas a gente vai conseguir. Tem algumas opções, mas a gente tem que dar uma olhada com calma, porque vai ficar bastante tempo aí, então tem que procurar bem. Os estudantes que começaram a procurar pelos imóveis só agora estão numa verdadeira corrida das imobiliárias. É que quase tudo já foi alugado e quando aparece alguma oportunidade eles têm que ser rápidos. Em quase todas as imobiliárias de Alfenas tem uma lista de estudante aguardando para alugar um imóvel na cidade. Só na lista dessa atendente tem quase 60 pessoas esperando por um apartamento. Nessa outra imobiliária, a lista começou em dezembro. Geralmente estão querendo kitnet ou casas com dois quartos. A demanda é maior que a oferta. São mais de mil novos estudantes. Na Universidade Federal, são pouco mais de 800 novos alunos só no campus de Alfenas. E todo mundo está na correria. O dono dessa imobiliária diz que falta imóveis para atender esse público que busca algo bem específico. Eles sempre prezam a segurança. O primeiro é o apartamento, então ele é mais procurado. O perfil ideal são dois dormitórios, apartamentos de dois dormitórios, é o que tem a maior procura por esse tipo de imóvel. E naturalmente a localidade. A proximidade com a universidade garante com certeza uma boa locação. O Gabriel sabe o quanto é difícil se ajeitar longe de casa. Quando ele chegou há dois anos, teve ajuda de amigos. Agora, na República onde vive, ele e os outros colegas oferecem um pouso solidário para quem chega e não tem onde ficar. Como se fosse coração de mãe, né? A gente está ali para ajudar quem está chegando de início. É um trabalho bonito que a gente faz. Na Unifenas, as aulas começaram hoje. Já na Universidade Federal de Alfenas, as aulas começam em março.